Olá pessoal, beleza? Cheio e vou novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês Bom pessoal, nesse vídeo eu irei ensinar pra vocês como vocês acelerar o jogo Free Fire aí na tela do seu celular Bom pessoal, esse método que eu vou ensinar serve para todos os jogos que você tem no seu celular Tá sentindo que esse jogo tá muito pesado, tá travando direto e você quer acabar com esses travamentos E vocês querem aí deixar o jogo com muito mais eficácia, mais suave e deixar o jogo rodando 100% muito melhor Então nesse vídeo você está no lugar certo, você vai encontrar aí a solução desejada Fica até o final, deixe seu like, comente aí na aba dos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês, beleza? Então vamos lá! Eu vou pegar o celular aqui para mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso E lembrando, eu não vou utilizar nenhum aplicativo que é melhor ainda Pois aplicativos que fazem essa função, eles destroem o gráfico do jogo do Free Fire e outros jogos também E também deixa muito pesado também Além de não ajudar muito, eles vão aí deixar cada vez mais pesado o jogo E nessa aqui, nessa configuração que eu vou falar pra vocês, não vai utilizar nenhum aplicativo Apenas as configurações do seu celular que você já tem, tá bom? Então vamos lá! Vou iniciar aqui para mostrar pra vocês, beleza? Deixa eu iniciar aqui já a gravação, beleza? Então, é... Iniciado agora, pessoal, como vocês estão vendo, já está aparecendo aí no canto aí da tela, beleza? Então vamos lá, pessoal, pra você é configurar tudo certinho Vocês vão vir nas suas configurações do seu celular, beleza? Então vai carregar aqui suas configurações Vai descer até a última opção, kit sobre o dispositivo No seu celular provavelmente também tem, beleza? E vão caçar, pessoal, por informações de softwares Basicamente vai ter essa opção, uma opção similar a essa E vai ter uma opção de número da compilação ou número da série Caso essa opção não esteja ativada, vocês vão clicar sete vezes, tá? Pessoal, para habilitar outro serviço nas configurações do seu celular Habilita sete vezes O meu aqui já está ativado o modo de desenvolvedor Podem estar voltando, podem voltar Volta Vamos estar voltando aqui, pessoal E vai ter uma opção aqui, ó Opções de desenvolvedor Clica nela, pessoal, vai ter várias opções aqui Deixa eu voltar, voltando Tem várias opções pra você configurar aqui Vamos lá, pessoal Bom, se o seu estiver desmarcado Vocês vão marcar, beleza? Para vocês aí ativar as configurações desejadas aqui Vamos descer até aqui embaixo E vamos estar procurando aqui A primeira configuração que vamos utilizar aqui Que é escala de animação da janela Escala de animação da transição E escala de duração da animação Tem essas três opções aí Nas opções de desenvolvedor Vocês vão desativar, tá, pessoal? Porque vai deixar o seu celular aí muito mais leve E vocês vão conseguir fluir o seu jogo Free Fire Muito mais da hora e muito mais suave Então, a segunda opção aqui também deixa desligado E a de animação também deixa desligada, beleza? Deixou as três, estão desligadas Vocês vão descer até aqui embaixo E vão aqui Depois aqui embaixo vai ter Retranização, acelera por hardware Vocês vão forçar a retranização do GPU Então, deixa marcado essa opção, tá bom, pessoal? Força a retranização das GPU, beleza? Então, vamos descer até uma última opção aqui Podem ser complicadas Mas é muito fácil quando vocês estiverem aqui Nas configurações do seu celular, beleza? Então, aqui em aplicações Na última opção de baixo Vai ter limite em processos em segundo plano Eu recomendo que vocês deixem sem limites em segundo plano Pois quando você estiver jogando o seu jogo Free Fire ou tudo o que você quiser Esse opção aqui estiver desligado Como aqui sem limites em processo em segundo plano Todos os aplicativos jogos aí do seu celular Não vai rodar Apenas aquele jogo que você está jogando Naquele exato momento Vai rodar em seu celular E vai deixar muito mais leve E muito mais eficaz de estar jogando, tá bom? Então, pronto, pessoal Podem estar voltando Já está ativado, tá? Deixa ativada essa opção aqui de cima E podem estar voltando Tem outra opção aqui que eu desejo pra vocês também Que é na bateria Tem uma opção de bateria aí Nas configurações do seu celular Eu recomendo que vocês também configurem, beleza? Então, mas fica a critério de vocês É opcional vocês configurarem A primeira opção que eu falei pra vocês Das opções de desenvolvedor Vale muito a pena Mas tem uma segunda opção aqui Desejada pra você também Que é da bateria Então, vocês vão caçar aí Nas opções de bateria Otimização da bateria E clica em detalhes Vai aparecer todos os seus aplicativos aqui, pessoal Que está habilitada essa função aqui de bateria E vocês vão caçar pelo jogo Free Fire Aqui, ó Pode ser o jogo que você quer ou Free Fire Então, fica a critério de vocês Clica em cima do jogo, pessoal E vai desativar essa função Mas, lembre-se Se você desativar essa função Automaticamente o seu jogo vai ficar muito mais fluido Mas vai descarregar muito mais rápido Então, pessoal Eu recomendo mais a primeira função que eu falei pra vocês, beleza? Mas também vale muito a pena essa função aqui E última coisa que eu queria falar pra vocês Vamos estar entrando aqui no jogo do Free Fire Pra mostrar pra vocês a última configuração desejada, tá bom? Vamos lá Então, pessoal Já estou aqui dentro do jogo do Free Fire Como vocês estão vendo, pessoal Pra vocês configurarem uma última coisa Vocês vão vir nas configurações aqui do jogo Vem aqui E vai estar habilitado aqui o gráfico, pessoal Deixa o gráfico suave aqui, ó Como vocês estão vendo Clicou na opção suave A última é a primeira opção, no caso Então, deixa, pessoal E agora o que vocês vão fazer? Basta jogar o seu jogo aí desejado, tá bom, pessoal? Então, vale muito a pena Eu recomendo aí Você estar testando essas configurações que eu falei pra vocês, beleza? Eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo até o final aqui Então, pessoal Eu queria desejar pra vocês Bom jogo, tá bom? Espero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acharam Melhorou alguma coisa Inscreva-se no canal Vídeos novos todos os dias aqui Deixa o seu gostei Até uma próxima É nóis! Vídeos no canal